Olá pessoal, bom, o vídeo de hoje é mais um bate-papo que eu vim fazer com vocês e o tema do vídeo de hoje é sobre amizade, tá? Então isso é meio que uma novidade aqui no canal, porque por alguns pedidos de vídeos mais diferentes porque tem alguns meninos que assistem e eu tava gostando muita coisa de maquiagem, de unha Então, especialmente pros meninos e pra quem fez o pedido, que foi o meu amigo, tá? Que ele pediu pra fazer de temas diferentes que os meninos possam assistir também Então, por esse pedido eu vim aqui gravar um vídeo mais diferente, tá? Que é sobre bate-papo e o tema de hoje é amizade Eu não sei ainda de quanto em quanto tempo eu vou postar esses tipos de vídeo mas eu quero gravar mais pra vocês nesses temas mais diferentes, tá? Então eu espero que vocês gostem dessa novidade e vamos ao vídeo Bom, então, amizade é algo muito difícil de se falar porque existem muitos tipos de pessoas e de amizades também Então eu vou falar de alguns casos que aconteceram comigo e eu vou dizer coisas boas e ruins nesses casos, tá? Bom, então sim Tem gente que chega na nossa vida pra mudar a nossa vida com a questão da amizade e tudo E a amizade é algo muito importante porque ela pode mudar muita coisa na nossa vida ela pode ensinar coisas novas Bom, então... Existem aquelas pessoas que realmente vêm pra ser seu amigo e tem outras que vêm só pra deixar você triste pra deixar você decepcionado e várias outras coisas Então eu vou começar com os ruins e depois vou com os bons, tá? Então os ruins muitas pessoas que eu acho que não pensam e simplesmente vêm na sua vida por interesse ou então vêm pra se fingir de ser um amigo pra saber coisas e depois ficar dizendo pra outras pessoas Então esse tipo de pessoas eu não sei o que passa na cabeça delas pra elas chegarem ao ponto de fazer esse tipo de coisa Eu fico de boca aberta com as coisas que pessoas fazem Então não sempre comigo mas com outras pessoas também que eu sei que fazem e na minha frente ali estão fazendo aquilo com a pessoa e eu fico de boca aberta com a capacidade que a pessoa tem de fazer isso Então o que é que vai acrescentar isso na vida dela? O que é que vai acrescentar isso na vida da pessoa que ela tá fazendo isso Então não tem motivo pra fazer isso mas a pessoa tá lá fazendo Então assim, eu vou citar aqui alguns casos, tá? A questão de falsidade que é tema de outro vídeo que em breve vai estar no canal A questão de inventar coisas sobre você pra outras pessoas dizendo que é amiga da pessoa pra eu estar contando isso inventando coisas assim sobre você e eu fico assim Gente, como assim? Como que pode a pessoa fazer isso? Vários outros casos tristes, ruins que essas pessoas fazem que, gente, é inacreditável Mas agora, assim, em relação às coisas ruins uma história rápida, tá? Pra vocês terem um pouco de noção de como são essas pessoas Então, uma vez tem a pessoa que ela é sua amiga e ela é amiga de outras pessoas que provavelmente iam ser seus amigos ou então estavam começando a amizade E aí essa pessoa começava começou a perceber que tava realmente começando essas novas amizades e tudo mais Então, essa pessoa foi lá e começou a falar coisas sobre mim que eu acredito que não eram verdadeiras Assim, eu não sei exatamente o que a pessoa falou mas eu tenho uma leve noção do que me disseram Então, assim Eu não sei o que ela vai ganhar na vida dela o que ela quer fazer comigo o que ela tem de mim pra estar fazendo essas coisas Mas vai entender, né? Quem sabe um dia eu descubro Mas, por enquanto, eu não sei por que ela faz isso Como eu falei Até aproveitando esse caso Essa pessoa Ela... Quando ela vê que eu tô fazendo assim, um... grandes amizades que ela vê que realmente tá... tá continuando tá crescendo Ela vai lá e meio que puxa o amigo, entendeu? Eu não sei como isso acontece Mas, por exemplo Eu tô super amiga de uma pessoa e tal E no outro dia Então, assim É algo muito estranho Que acontece Eu tô super amiga da pessoa E aí, de repente, ela para de falar Comigo Então, ela não olha... Ela, tipo, olha feio pra mim E eu pergunto sem saber O que foi que aconteceu e tal Então... É tipo, esses casos, entendeu? Que são super estranhos Que acontecem, assim, de repente E não acontece só comigo Mas com outras pessoas que eu conheço também E eu fico assim Meu Deus Por que que essa pessoa vai fazer isso? O que é que ela vai ganhar? Mas ela tem essa necessidade De puxar minhas amizades pra ela E o pior é que As minhas amizades acabam caindo nisso Entendeu? Eu não sei o que é que acontece Eu não sei o que é que ela diz pra essa pessoa Eu não sei, gente Mas... Não é a primeira vez que acontece isso Já aconteceram muitas vezes E, assim... Eu já tô até acostumada Mas eu fico assim Como assim, gente? A pessoa tá falando comigo E no outro dia ela nem olha na minha cara Então são esses tipos de coisas Que acontecem com amizades Que eu acredito que falam Assim, eu tenho 96% de certeza Que é essa pessoa que fala com elas E no outro dia Essa minha amizade que não fala mais comigo Tá falando super com ela Tá se abraçando Tá se sentando perto Tá batendo foto, tá? Mas... Tudo bem, né? Vamos deixar pra lá E aí eu continuo seguindo Se a pessoa quiser falar comigo Não fala Eu não sei o que ela deixou de falar comigo Ela também não vai dizer Então... Acaba ficando por isso mesmo Mas algumas vezes eu pergunto e tal Mas... Eu tenho certeza que algum... Algumas... Algumas pessoas que deixaram de falar comigo Foi por conta dessa pessoa Que... Que... Fica fazendo essas coisas Que fica puxando minhas amizades Então... É basicamente isso, tá? É uma coisa assim Inexplicável Mas acontece isso Então são esses tipos de fatos Que acontecem Na parte ruim Assim E tem outros também Pra falar Só que são... São temas pra outros vídeos Que vão estar no canal em breve Certo? Então agora vamos falar Sobre as coisas boas Amizades Que todo mundo já conhece Mas eu vou falar também Porque o vídeo não pode ter Só coisas ruins, né? Então vamos lá A parte boa da amizade É o que? A questão da confiança A questão em si mesmo Da amizade Porque você pode cantar Com aquela pessoa Qualquer minuto Qualquer hora Pode conversar com ela Quando tá bem Quando tá mal Pode contar segredos Pode ficar falando Sobre assuntos Que gostam Tem coisas em comum E é super legal Pode sair Fazer muitas coisas, gente Amizade é algo muito grande Que você tem muitas possibilidades E é muito legal Quem tem amizade Mas assim Amizade hoje em dia Pra mim Eu acho que não é uma palavra Tão certa Pra se dizer Porque muita gente se diz amigo Sendo que A pessoa nem Não tem nada em comum Ou então Só é amizade por interesse Então assim Amizade em si Eu não sei se é o termo Mais correto pra hoje em dia Antigamente pode ser que sim Mas hoje em dia Eu acho que Acredito que não Porque hoje em dia Qualquer um é amigo seu Ou então se diz, né? Então Eu acho que amizade Não é o termo mais correto Pra hoje em dia Quando eu digo O termo amizade Quando eu tô me referindo Ao amigo de verdade Eu sempre coloco Amizades verdadeiras, né? Porque se eu for colocar Só amizade Te fica e abre gente Pra qualquer um Porque hoje em dia Qualquer um Se diz seu amigo Então E assim vai, certo? Amizade é algo muito legal Gente, é muito Muito, muito bom Você ter amigos Você poder Ter várias pessoas Em cima Sem ser assim Só pessoas da sua família Conhecer pessoas diferentes Que tem coisas em comum Com você Que você pode Tá ali Pra qualquer minuto Qualquer hora E você sabe Que pode contar Sempre com essa pessoa Então é super legal E é basicamente Isso que eu tinha pra dizer Eu com certeza Posso ter esquecido De falar alguma coisa Porque Amizade, como eu disse É algo muito grande Pra se falar Mas assim Eu tentei fazer algo Mais resumido Pra esse primeiro vídeo Amizade é algo Muito legal Claro Tenha seus canos ruins Porque hoje em dia A gente não pode confiar Em todo mundo Infelizmente É a realidade De hoje em dia Mas eu espero Que vocês tenham gostado Desse bate-papo Se vocês tiverem Alguma história Pra contar Ou quiserem falar Sobre o vídeo Comentem aqui embaixo Que eu vou amar Não esqueçam de clicar Em gostei E de compartilhar Com seus amigos Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau